Gente, boa tarde pra todo mundo. É um prazer enorme ver tanta gente assim num sábado chuvoso. E eu adoraria ter a ilusão de que vocês estão aqui pra me ver, mas eu sei que na verdade vocês estão aqui pra ouvir falar do Leonardo da Vinci. E é só porque é Leonardo da Vinci que lotou. Obrigada, fala. Porque por algum motivo parece que o nome dele encanta todo mundo, né? Costuma-se falar de Leonardo como se ele fosse um gênio. O maior gênio da história da humanidade. Eu discordo. Falar que Leonardo da Vinci foi um gênio é querer reduzir um pouco a complexidade do trabalho dele. É querer justificar de alguma forma as proezas e os feitos que ele nos deixou, querendo dar a ele um dom divino superior. Como se ele já tivesse nascido um gênio. E não é bem isso. Se você analisa minimamente o percurso do Leonardo, principalmente o percurso artístico, que é o que nós vamos nos ocupar hoje. Ele teve vários percursos, né? Ele estudou muita coisa. Mas você percebe que ele foi simplesmente um personagem que não teve medo de errar. Ele não teve medo de fazer por tentativa e erro. E ele errou muito. Tem muita obra dele que ele não terminou. Tem técnicas pictóricas que ele tentou experimentar e não deram certo. Então a gente vai, aos poucos, desconstruindo essa ideia mítica de que Leonardo havia sido um gênio e genial em tudo que ele fez. Por isso a importância da gente estudar um pouquinho mais a fundo o percurso dele. Então, para começar a falar da vida do Leonardo, eu coloco aqui o famoso autorretrato. Talvez o autorretrato mais famoso da história. E Leonardo viveu apenas 67 anos. E nesse autorretrato ele provavelmente estava com seus 62. O que é muito engraçado, porque parece que ele é muito mais velho. Se você olha, parece bem um homem de uns 80. Não sabemos se ele fez de propósito, de se retratar tão velho, se ele se via dessa forma. Enfim, ou se ele efetivamente era dessa forma. Mas fato é que esse retrato ganhou nosso imaginário popular e nós temos a visão do Leonardo da Vinci como um homem barbudo. Um velho barbudo. Mas quem que foi efetivamente o Leonardo? E por que será que ele é tão famoso? É bom nós lembrarmos como eu havia dito. Primeira coisa, Leonardo é muito famoso como sendo pintor, porque ele pintou as duas obras de arte mais famosas de toda a história. Monalisa e Última Serra. Bastaram para ele entrar no rol dos grandes pintores. Mas na verdade o Leonardo pintou muito pouco. Ele tem umas 20 obras atribuídas a ele. É pouco para um pintor. Ele foi muito mais, na verdade, um inventor, um cientista, do que um pintor. Nós sabemos que ele desenvolveu seus estudos em todas as áreas do conhecimento humano que ele pôde encabeçar. Anatomia, ótica, biologia, geologia. Ele fez inúmeros estudos de máquinas de guerra quando ele estava em Milão. Inúmeros estudos de máquinas que poderiam voar. A gente sabe depois que elas voariam mesmo se ele tivesse conseguido levar a termo ao fim. Desculpa, às vezes eu erro as palavras. Também fez estudos da água. Talvez vocês já tenham ouvido falar um pouco sobre isso. Então foi grande inventor, grande engenheiro, grande pintor, grande escultor. E isso não é muito para a época. Acho que é isso que a gente tem que perceber. Na mente do Leonardo da Vinci e, felizmente, para muitos dos seus contemporâneos, não havia distinção nenhuma entre arte e ciência. A arte estava para a ciência, assim como a ciência estava para a arte. Ambas andavam juntas. E tentar separar as duas era uma grande besteira. Por isso, um grande artista e um grande cientista. E por que será que o Leonardo se torna esse grande experimentador e pesquisador da natureza? É engraçado. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler um pouquinho. Felizmente, o Leonardo nos deixou muita coisa escrita. Nos seus manuscritos que hoje são compilados em códigos. E ele simplesmente era uma pessoa muito curiosa. Muito estudiosa. E as perguntas que ele fazia para ele mesmo eram perguntas do tipo por que o céu é azul? Por que a grama é verde? E ele ia pesquisar isso, por exemplo. Uma das perguntas. Por que os peixes dentro da água são mais ágeis que os pássaros no céu, quando deveria ser o contrário, já que a água é mais pesada e densa do que o ar? Pergunta. Escrito num caderno. Isso. Deixa eu ir para vocês refletirem a respeito. Então, o Leonardo passou a vida inteira dele nessa busca incessante, contínua. Pesquisar a natureza, entender a natureza, o mecanismo natural. Então, talvez por isso que ele nos fascine, porque ele acabou descobrindo muita coisa sozinho. Mas também ele nos fascina muito, porque a verdade é que existe toda uma indústria leonardesca para manter vivo o mito Leonardo. E esse ano está sendo demais. Não sei se vocês têm acompanhado as notícias em função dos 500 anos de morte. Tem saído as coisas mais esdrúxulas a respeito dele, mas também coisas interessantes. Eu separei algumas só para a gente ver. Leonardo morre em 1519, no dia 2 de maio. O dia 2 de maio foi um bombardeamento absoluto da mídia em relação ao Leonardo. Por que Leonardo da Vinci ainda nos impressiona 500 anos após a sua morte? O Globo trouxe, lia o artigo. Eles não conseguiram responder. Não tem resposta mesmo. Ou então, filha de São Paulo, Leonardo da Vinci é cercado de mistérios, mesmo morto há exato cinco séculos. Efetivamente, mistérios. Falar para a chave. Depois se fala muito da Mona Lisa, a rotina da Mona Lisa, de ver aquela gente toda passando na frente dela, multidões passando todo dia. O meu país, cinco séculos de uma obsessão. Perfeita a palavra também. É obsessão mesmo. Leonardo, diferentemente, por exemplo, de outros artistas, ele foi reconhecido em vida. Isso é muito importante. Quer dizer que ele é admirado, ele é estudado, ele é seguido desde a morte. Isso faz diferença. Pensem, por exemplo, num Caravaggio, que hoje é considerado um revolucionário da pintura, mas o Caravaggio é uma descoberta do século XIX. Ele só ficou famoso depois do século XIX. Leonardo e Michelangelo sempre foram amados. E se eu faço de novo uma outra observação, não preciso falar. A maneira correta de falar de Leonardo da Vinci é chamá-lo de Leonardo, não de Da Vinci. Da Vinci simplesmente significa que ele veio de 20. Veio de 20. Mais precisamente de Anquiano, que é uma fração de 20, pertinho de Florença. Então, o nome correto é Leonardo. E também porque tem outro detalhe. Na verdade, todos os grandes artistas, se vocês pensarem, todos são conhecidos pelo nome de batismo. Leonardo, Michelangelo, Rafael, Joto ou Caravaggio, que não é batismo, mas ok, é um nome só. Se você é bom o suficiente, um nome só basta. Você não precisa de dois. Nunca vai existir o Leonardo 2, porque já existe o Leonardo. Ok? Sempre o Leonardo, não da Vinci. E depois o El País também falou do Salvatore Mundi, o último quadro. Nós vamos terminar com esse quadro. A obra de arte mais cara da história, atribuída a ele em 2016, vendida por 450 milhões de dólares. Dá mais de um bilhão de reais. Mas a gente chega lá. Outra notícia foi interessante, não sei se vocês acompanharam, eu também fiz questão de trazer, como o Leonardo da Vinci, em função dos 500 anos de morte, se tornou um caso de política internacional, de tensão diplomática entre Itália e França. Isso foi muito engraçado. A França, como é o único país do mundo, no Louvre, em Paris, que tem cinco obras do Leonardo, é o único, é o que mais tem. E eles fizeram fazer a grande retrospectiva do Leonardo na França, e a Itália não quis. A Itália está com um governo bastante populista no poder agora. E a secretária de Cultura, aquela moça, falou que a França estava tentando se apropriar culturalmente de Leonardo. A França teria tratado a Itália com desrespeito, como um supermercado, ao enviar a lista de obras, como se fosse uma lista de compras, que eles queriam que a Itália mandasse para a França. Nossa, a maior auê entre os dois países. Foi muito engraçado acompanhar. E, desfecho feliz, a Itália cedeu. Eu fiquei um pouco triste para falar a verdade. A Itália cedeu e a Itália entendeu que, na verdade, a arte é um bem universal, que vai além das fronteiras. Então, eles vão sim enviar as obras que estão na Itália para a França. E quem vai fazer a grande retrospectiva dos 500 anos de morte do Leonardo é o Louvre, que começa agora em setembro. E, se vocês quiserem esse, vocês têm que comprar o ingresso ontem. Porque não vai vender na hora, porque já está tudo esgotado. Só vendendo por antecipação mesmo. Achei uma pena. Acho que era a Itália que tinha que fazer. Mas é engraçado. As obras não saem do Louvre nem por decreto. A Mona Lisa não sai do andar que ela está. Ela não viaja nem para o primeiro nem para o outro andar de cima no Louvre. Enfim, outra coisa para manter o mito do Leonardo da Vinci. O Código da Vinci foi bastante importante há uns anos atrás, querendo trazer essa ideia de que o Leonardo sabe algum segredo da humanidade que ninguém mais sabe e que ele teria escondido tudo nos quadros dele. Ou então, essa série eu não vi, mas ela se passa os demônios. Olha o nome dos demônios de Da Vinci. Fala justamente dos projetos que ele tentou e não deram certo. Então, assim, mantendo sempre o mito. E, por último, eu só mostro, achei o máximo também, esse anobooking.com fez uma promoção para ver o casal que ia passar a noite na frente da Mona Lisa com o museu fechado. Uma noite romântica. Quer dizer, por que a Mona Lisa? Por que a Mona Lisa? Por que nenhum outro quadro? Então, tudo isso é a indústria leonardesca que eu estou falando. Ela é forte, ela é viva, ela é operante. Mas nós não vamos seguir esse percurso sensacionalista. Nós vamos tentar encontrar o Leonardo dentro das suas obras, dentro da sua história e dentro do seu contexto, tirando o Leonardo do mito. Ok? E para falar do Leonardo, é bom saber que existem fontes, ok? Ele teve biógrafos que viveram logo depois dele. o mais importante é o Jorge Vazalari. Para quem estudar arte, é o maior biógrafo dos artistas da época, já no século XVI. Felizmente, o Leonardo, como eu disse, gostava de escrever muito. Então, ele nos deixou muita coisa escrita. Como eu disse, são mais de 7 mil páginas entre escritos e desenhos que o Leonardo nos deixa. Todas estão compiladas. Aqui é um dos códigos, código Forster. Como vocês estão vendo, esse é um livrinho. É o cadernetinho, o cadernetinho de anotação dele que ele levava para cima e para baixo. São mais de 25. Alguns deles são esses. O Atlânticos, que está na Biblioteca de Milão, é o maior, tem mais de 2 mil folhas. Depois tem o Arunda, o Licester, que é de propriedade do Bill Gates, que é aquele que ele estudou só sobre as águas. Depois de muitos anos, foi exposto em Florença no ano passado. Mas só fica na mão do Bill Gates. E aqui, faço questão também de falar pessoas que são especialistas em Leonardo da Vinci só para a gente saber que elas existem. Vocês podem pesquisar essas pessoas se vocês quiserem mais informações. Carlo Pedretti morreu ano passado, viveu 90 anos, dos quais 70 anos da vida dele. Ele só estudou Leonardo da Vinci. Então, se vocês quiserem, era uma grande autoridade. Martin Kemp foi o orientador da Juliana Barone, que eu faço questão de citar o nome da Juliana Barone porque é uma pesquisadora brasileira da Universidade de Campinas. Ela é doutora em Leonardo da Vinci. Hoje ela dá aula na Universidade de Londres. Mas tudo que ela publica, ela publica em parceria com a Unicamp. Então, é para a gente lembrar que a pesquisa brasileira tem valor, inclusive na área de humanas. Aqui, só para vocês verem, o Felipe da Véria é o grande historiador da arte. Eu acho que podia apagar essa luz. Agora que eu estou vendo. Lá na biblioteca de Londres. Mesmo ele sendo um grande historiador, ele não pode nem chegar perto. Quem pega com a luvinha é só o funcionário. só da British Library. Ou então, o Felipe da Véria de novo, olhando códigos atlânticos na biblioteca ambrosiana. Ali estão, eles estão separados em folhas, né? Esse também é o tamanho dos vidros. Cada folha com uma das folhas de anotações dele. Aqui, que ele está olhando, é uma das máquinas de guerra, na verdade. Aqui é um canhão que poderia mandar a bomba reto. Ao invés de fazer uma hipérbole. o que teria sido muito mais eficaz. Mas ninguém na Itália deu muito crédito para o Leonardo na época. A Itália podia ter perdido muito menos batalha na vida se eles tivessem levado em consideração os estudos que o Leonardo tinha feito. Ok. Para a gente começar a falar do Leonardo saber as pinturas. A gente tem que entender o contexto social e cultural que o Leonardo se inseriu. Primeira coisa. Que cidade é essa? Posso? Firenze. 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 Exato. Firenze foi o berço do Renascimento. Todo mundo fala que o Leonardo foi um gênio renascentista. A gente quer dizer um gênio renascentista. O que foi o Renascimento? O Renascimento na verdade foi um movimento cultural. Muito mais que um período histórico. Ele foi um movimento cultural que se deu em várias frentes na virada da Idade Medieval para a Moderna então no início do século XV tanto nas artes quanto nas ciências em todas as fases da ciência. Não é à toa que os europeus chegam no nosso continente no século XV. É uma natural continuidade desses estudos todos dessas inovações que acontecem na era moderna. E por que esse nome Renascimento? O que que renasce? Alguma coisa renasce, né? Se o nome é renascimento. O que renasce na verdade é a cultura clássica a cultura antiga houve no Renascimento um trazer de volta um recúpero da cultura greco-romana greco-romana e como se fez isso? Principalmente através da leitura sistemática dos antigos pensadores dos antigos filósofos Platão nunca foi tão lido quanto no Renascimento voltam à tona todas aquelas disciplinas o estoicismo o epicurismo o cinismo o ceticismo a filologia patônica Aristotélia todo tudo isso começa a ser lido principalmente em Florença e o pensamento filosófico principalmente o pensamento de Platão está na base da criação artística do Renascimento principalmente na segunda metade do século XV que é o momento histórico que o Leonardo se insere agora é bom lembrar eu vou falar eu deixo essa imagem linda de Florença que existe um outro termo porque Renascimento é um termo genérico mal empregado na verdade o melhor termo para a gente falar desse movimento cultural é o humanismo é da cultura humanista que nós estamos falando todas essas novas experimentações se reuniam em torno da ideia de humanismo o humanismo não é aliás não foi exatamente aquilo que nos ensinam não foi um colocar o homem no centro da natureza no centro do mundo não foi exatamente isso o humanismo o humanismo foi mais uma busca pelas possibilidades naturais que o homem tem de se relacionar com a natureza de se colocar na natureza como você se coloca na natureza onde você vai buscar essas respostas aqui agora no pensamento antigo na era moderna vai ser no pensamento antigo ou seja não mais na bíblia ou seja o conhecimento não vai mais partir de uma revelação mas vai partir da experiência de uma observação direta na natureza redescobrindo sempre o pensamento antigo sim então vejam bem na cultura humanista o homem percebe que ele é um ser natural ele provém da natureza então é na natureza que ele vai buscar seu conhecimento e usar os instrumentos que a própria natureza nos dá para criar conhecimento nesse sentido o Neonar foi um humanista assim a pleno pleno direito não se vê mais como um súbito de Deus o homem mas busca uma certa autonomia uma certa autonomia para se colocar no mundo e por que que Florença foi a capital dessa renovação porque deveria ter sido Roma né porque Roma que foi a grande capital da antiguidade na cultura greco-romana mas não foi Florença porque porque era em Florença que estava o dinheiro né Florença na verdade foi programada para ser uma nova Atenas do Ocidente essa aqui é a grande a grande sacada era em Florença que estava aquela família a mais famosa e rica família daquele momento a mais rica do mundo a família Médite eu tenho aqui o afresco família Médite no começo do século XV já tinha 16 sucursais do banco deles os bancos efetivamente nascem em Florença aqui nós temos o Lorenzo de Médite no afresco seguido ali pelos Piero de Médite que era o pai dele e o Cosimo de Médite que era o avô Lorenzo aqui ele vai ser o grande senhor de Florença na segunda metade do XV que é quando Leonardo da Vinci chega lá ele é chamado de Lorenzo o Magnífico porque ele foi o que mais investiu em arte foi o grande mecenas das artes na Europa talvez até hoje e foi o Lorenzo que investiu muito nesses estudos da antiguidade mas principalmente os estudos da filosofia platônica e neoplatônica tinha uma academia em Florença onde esses intelectuais estudavam Platão e os estudos de Platão de uma certa forma eles conduziram a arte a pintura para uma representação de caráter muito alegórico pagão mitológico pensem na nascimento da Vênus do Botticelli a primavera o paganismo volta com força sob o mandato do Lorenzo em Florença então só para vocês se situarem é importante situar isso para a gente entender o Leonardo havia na Florença quando o Leonardo chega duas grandes correntes artísticas uma era uma que a gente define o o o